Seguinte ó, o tamanho clássico, clássico, que é o formato quadrado. Toda vez que vocês verem tamanhos assim, com essas fontes assim, um número, dois pontos, outro número. Participe do desafio Impulso Canva Design, o desafio que vai avançar você para a evolução dos novos designers de Canva. Link na descrição ou aponte o celular para o QR Code. É proporção. Sabe aquela foto 4x3 que a gente tira nos nossos documentos, para o passaporte, para o RG, para o CPF, para esses documentos? É o nome da proporção, o formato da foto. 4x3, ok? Essa é a proporção. E aqui não é diferente. Tá? Então, o quadrado é a proporção de 1 para 1, que é um quadrado reto, ok? E a gente vai usar no Canva, esse tamanho aqui, 8 mil de largura por 800 de altura. A gente já já vai ver o porquê. E o retrato, que é o formato aí que a Flávia falou, que eu errei aqui na hora que eu estava fazendo, errei outro formato que era uma outra coisa, é o formato aí mais retrato, que ele é um pouquinho maior no vertical do que o quadrado, tá? Para mostrar um exemplo, eu vou entrar lá no perfil da Ana, Ana Tex, que ela de vez em quando posta um carrossel assim. Quer ver só? Por exemplo, esse daqui é um formato 4x5. Então, uma proporção 4x5. Que no feed do Instagram, ele fica quadrado. Mas quando você abre, ele é um pouquinho mais vertical, tá vendo? Ele é um pouquinho mais esticado para cima. Não chega a ser um formato de Stories que é totalmente vertical, como se fosse um banner vertical, mas ele também não é quadrado. Então, é esse tamanho que eu estou falando aqui, tá? Que ele vai caber mais texto. Mas cuidado que ele vai cortar a parte de cima, a parte de baixo, ó. Não vai aparecer aqui, tá? Então, a gente vai ver como se cria aqui, tá? Então, eu vou usar aqui o Canva, hein? Criar um design, tamanho personalizado, largura. 8.000 por 800. Por que, Diego? Por quê? Normalmente, os tamanhos de post para Instagram que eu faço é o tamanho 1.200 por 1.200. Porque fica um tamanho que não fica desfocado, não fica sem qualidade. 1.200 por 1.200, tá? É o tamanho que eu uso. Você pode colocar 1.000 por 1.000. Acima de 1.000 já está bom. Só que, só que, o Canva, de novo, até o momento da gravação desse vídeo, ele só permite 10.000, aliás, nem mais, né? 8.000, aliás, ó. 8.000 de largura. É só o que ele permite. Ele colocou... Botei aqui 9.000, ó. Se eu clico fora, as dimensões devem ser de no mínimo 40 e no máximo 8.000. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. 8.000 por 800 de altura. Por que que 8.000, Diego? Porque já que são 10, já que são 10 cardzinhos, 10 cardzinhos, eu vou pegar 800 e vou fazer vezes 10. Ok? 800 vezes 10 dá 8.000. E aí, pronto. Ah, Diego, mas vai sair sem qualidade? Calma, a gente vai saber um método aqui para aumentar a resolução dentro do Canva aqui nesse sentido. Ok? Então, esse aqui é o formato quadrado. 8.000 por 800 no Canva. Você que está fazendo no Illustrator, no Photoshop, blá, 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 você faz o tamanho que você quiser. 12.000 por 1.200, 20.000 por 2.000, você faz o tamanho que você quiser, porque o programa permite, tá? E o retrato? Qual é o tamanho do retrato? A Flávia já falou aqui. Então, eu vou ensinar para vocês até mesmo a técnica da multiplicação. Ó, o formato aqui, esse, só essa imagem aqui, ela tem essa proporção de 1.080 por 350. Então, o que você vai fazer, meu querido, minha querida? Você vai colocar aqui, ó, 1.080 por 1.350. Então, esse daí já é o formato, já, mais verticalzinho, tá? Mais verticalzinho, beleza. Só que, se você multiplicar isso daqui por 10, que daria 10.800, o Canva não vai deixar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, 1.080 por 1.350. Você vai apertar aqui no cadeado, você vai vir aqui na altura, e você vai reduzindo o tamanho de 8.000, de 800, tá? De 800, que a gente vai travar na altura. Agora, eu desbloqueio aqui, e coloco o quê? Aqui, mais um zero. Por quê? Porque vezes 10. Então, agora eu estou criando um formato de 6.400 por 800, porque depois, depois, na hora de você baixar, você vai poder aumentar esse tamanho, e vai ficar em HD com qualidade e tal. Depois. Tá combinado? Voltando aqui, você vai fazer isso aqui. Então, deixa eu já deixar salvo aqui. 6.400 na largura por 800 na altura. O formato já 4 por 5. Diego, qual é o melhor? Cara, aquilo que depois você achar que é melhor. Sinceramente, eu pouco me importo por isso. Eu tenho postado até agora isso daqui, e tem me dado super bem, tem me dado realmente muito dinheiro. Então, se você quiser aumentar um pouquinho mais, para ter mais espaço para escrever, faz esse outro. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais, e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa, e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa, e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui, seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui, porque de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau.